Bom, o Boyboy pediu pra eu separar as perguntas do próximo Baby Responde, porque ele tá ocupado e isso é perfeito. Parece que tem alguns inscritos tentando contar pra Baby que eu tô lendo o diário dela. Agora vamos ver. Hum, aqui. Fernando Neto. Te desafio a montar uma frase usando as palavras abaixo. Falora, lê, lista, segredos. O quê? Boa tentativa, Fernando. Mas esse comentário nunca vai parar na mão da Baby. E você agora tá encrencado. Vai pra minha listinha negra. Isso mesmo. Vou montar duas caixinhas, uma com os comentários pra Baby responder e o outro com os comentários da listinha negra. Agora vamos para o próximo. Deixa eu ver. Aqui. Helena Ribeiro. A Ballora leu seu diário. Helena não pode contar pra Baby. E por isso que você vai pra minha listinha negra. Helena, deixa eu ver o próximo. Aqui. Guilherme. Baby, você sabe que a Ballora leu o seu diário. Guilherme, você tá encrencado também. Vamos ver o próximo. Miguel. A Ballora leu seu diário. Miguel não pode contar pra Baby. E você tá encren... Ah, Ballora. Fred. O que foi, Fred? Eu tô culpada. Ah, o BowieBowie pediu para eu vir aqui pegar os comentários dos inscritos. Tá bom. Tá aí, na mesa, nessa caixinha. O da direita? É, agora vai logo. Eu preciso colocar alguns inscritos na minha listinha negra. Ah, peraí. Eu disse esquerda, né? Ah, não. O Fred pegou os comentários da listinha negra. E vai levar pra Baby. Droga, eu preciso fazer alguma coisa. Cadê ele? Ah, não. Ele tá ali com a Baby. Obrigada, Fred. Não foi nada, Baby. Droga, ele entregou os comentários. Que barulho foi esse? Laura, é você? Fred, você tá engrincado. Você deu a listinha negra pra Baby. Com todos os comentários falando que o link é o diário dela. Ela vai descobrir tudo. E o que você vai fazer? A gente tem que entrar no camarim dela e trocar as caixinhas de comentários. Mas, Laura, eu tenho ensaio agora. Fred, não começa. A gente tá com problemas maiores. Agora toma essa caixinha de comentários e vai lá e troca pela listinha negra. Vai logo. E aí, galera? Ai! Chica! Você quase me matou de susto. Eu não posso conversar agora. Então, Fred, tem que falar com a Baby e é importante. Ah, eu também tenho um recado importante da Baby. Ela disse pra vocês jogarem esse jogo. Tá, tá bom. Depois eu jogo. Mas deixa a gente ir. Ah, eu não posso, não. A Baby fez eu prometer que... Eu só posso sair daqui se vocês jogarem esse jogo. E daqui ninguém sai até vocês gravarem esse gameplay. Oh, droga. Peraí. Eu já choquei esse jogo. Oh, não. É um jogo de FNAF. Justo hoje. Ai, meu Deus. Que barulho foi esse? Fred, foi você. Tá vindo desse lado. Ai, meu Deus. Eu preciso de mais remédio. Essa música... Oh, não. É Marianete. Droga. Carrega. Carrega. Droga. A gente precisa terminar isso logo. A Baby vai ler os comentários da listinha negra. E aí já era. Que droga. Droga. O que? Não. Eu tomei muito remédio. Droga. Não. Esse barulho... De onde tá vindo? Esses animatrônicos tão muito quietinho. Tão aprontando alguma coisa. Oh, não. Eu tenho certeza que vai ter tchau pisca. Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que vai ter tchau. E aí, meu Deus. Tchau. 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 Pronto, Chica Agora é tchau Ah, valeu Ali Fred, o camarim da Baby Vai lá e troca os comentários Ah, tá bom E aí Fred, diz pra mim que deu certo E que tá com os comentários da listinha negra Ah, bom, eu deixei sim, Laura O problema é que Quando eu cheguei lá Eu sem querer deixei a caixinha de comentários cair no chão Junto com a caixinha da listinha negra Então na mesma hora a Baby chegou e pegou todos os comentários e colocou na mesma caixa Eu não consegui fazer nada, Laura O quê? Então quer dizer que a Baby vai conseguir ler os comentários da listinha negra no próximo Baby Responde Ai, e agora? Ah não, tá começando o programa Ai, já era Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentar Um beijo para vocês Tchau E aí 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 E aí